Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo legal? Então maravilha! Sejam todos bem-vindos ao canal Edson Leite e JL. A partir de agora vamos ver mais um vídeo do Nog 2017. Um bate-papo com o dublador Marco Ribeiro. Eu e o amigo Nick Ribeiro fizemos um bate-papo com o dublador Marco Ribeiro. O dublador do Homem de Ferro, do Tom Hanks, do Jim Kelly, do Máscara, do Yusuke Uramesh, do Yuriu Hakusho. Tem também do Woody, do Toy Story, tem também da Talocanijans, Will Smith, Esquadrão Suicida e No Golpe de Estado. Muitos outros filmes. Esse cara tem um baita currículo de dublagem, é um excelente dublador. Um cara totalmente com muito carisma. Legal, adorei. Foi um dos dubladores que mais adorei conhecer. Foi isso aí, o grande Marco Ribeiro. Se você quer ver mais vídeos do Nog, veja aqui abaixo na playlist que está abaixo do vídeo. Se não, no card que vai aparecer aqui acima, que estará a playlist de todos os vídeos do Nog dos últimos anos. Ok, pessoal? Então, nos próximos dias aí, irei postar mais vídeos do Nog. Bota exclusivo, minha filha, que deu trabalho pra fazer. Então, pessoal, se você é novo aqui no canal, se inscreve. E se já é veterano, não deixe de dar o seu curte-like. Então, compartilha esse vídeo no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Aonde você quiser. Bora semear, bora curtir, compartilhar, espalhar esse vídeo. Ok, pessoal? Então, acompanhe agora este vídeo. Volta aí! Olá, pessoal. Estou bem? Através, estou aqui. Como eu fiz o último vídeo com o Donoso Kisak e o Margarida, a gente viu que vocês gostaram muito. Eu estou aqui nada mais, nada menos do que com essa lenda aqui. O Donoso Marco Ribeiro. É lenda? É lenda. Meu Deus do céu. Quem diria? Agora, quem não conhece, eu vou fazer uma apresentação aqui pra ele aqui. Oi, galera. Tudo bem? Eu vou sair aqui com vocês. Marco Ribeiro. Estou falando de alguns personagens, amigos. Desenho animado. Filmes. Uma vez você conheça algum deles. Começando com tartaruga-lígida, né? É, pra quem é tartaruga-lígida? Ah, uma pizza, festa de píter. Não, verdade não. Uma pizza de chocolate. Estão todos presos. Além disso, nós liquidamos o destruidor. Por que é que vocês estão tão preocupados? Por aí, vai em Máscara, né? Por aí, vai em Máscara. Olha, é demais estarei aqui, pessoal. Vocês são sensacionais. Que demais. Está na hora da festa, F.E.S.T.A. Por quê? Porque eu quero. E aí, vai em Máscara, F.E.S.T., 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 F.E.S.T. Depois que ele filmou o outro filme, ele estava preso lá no terminal, que ele disse, eu quero ir para a coxa, eu quero mostrar a minha casa. Cracogia. 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 É só um pedaço de capim e uma gota de ovário, não é? Não é. Na verdade, é um telescópio. Um brilho surto mesmo. Cada vez os seus, né? Um brilho surto na merce do meu raboçouro. Ah, quem cai? Isso é uma velha maluca. Coa na parada. Coa na parada. Para o ponte que Zabel caiu. Escuta aqui, cabeludo. Você é grande, mas não é dois. Eu sou pequeno, mas não sou metade. Eu não vou deixar essa parada para vocês, não, sabia? E vocês, o que são? Vocês são seres humanos, por acaso? Você também tem sentimento, teve também a questão do estado de cita que você mudou. Ah, dois minutos. Teve dois minutos. Você foi, 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 foi. Oi, Ângelo. Aqui é o exterminador que chamou por seu problema com o rato. Minha conta tá meio vazia, hein? Ninguém vai ser pago até o serviço estar feito. Não, não, são as regras. Se quiser rir, tem que fazer rir. Não, vai ser bem legal, hein? Quanto durar. Estou orgulhoso de você, cowboy. Tá lindo mais. Quando tudo acabar, vou ter o meu amigo Buzz Lightyear pra me fazer companhia. No infinito e além. E agora, o mais recentemente mais sucesso, o nome dele é o nome da Ponte Ferro, sinceramente, o sucesso é o nome da Ponte Ferro, que é, sem dúvida nenhuma. Ele disse, tudo mudou depois de falar, as coisas ficaram bem, bem difíceis, e é uma coisa que eu não posso largar em você, porque eu sou gênio bilionário. Estou doidinho pra você me afastar. É, um homem grande com armadura. Sem isso, você é o quê? Gênio bilionário, playboy, filantropo. Seria um homem de ferro pedindo a armadura pro Charles. Ah, pro Charles? Sim. Charles. Coisinha? Prepara a minha armadura. Bom? Não, tudo bem. Prepara a história em mim, meu Deus. Manda logo. Mas, pelo menos assim, e aí, que temos aí, né, com o pessoal da Inglaterra, que não estávamos muito do nosso trabalho. A questão do seu trabalho aqui, né, é o nosso, você que já tem um assunto, né. Ah, sim, legal, então, o pessoal que gosta de live, entra lá na página marco-ridero-atua-tublador, você procura no Facebook, marco-ridero-atua-tublador, e entra lá, tem uma curtida, se você gostar, mais de 10 ou 10 pessoas lá, escritas, né, entra lá numa curtida que a gente vai e está lá. Saindo lá, pessoal, super gentilinho, né, bem boa demais, veio aqui no Rio de Janeiro, pra quem não conheceu. Estamos aí. Certo. Alô, galera, eu queria mandar um abraço, vamos ver o abraço com o meu irmão, está sempre ligadinho aí, né, que é esse que você vê na nossa página, ok? Sempre ouvindo o mundo, tanta, clara, de pé, de fim, sempre nos dando um apoio bem legal, no céu, e nós seguimos ele, recomendando também, e a gente está aí, olha, nesse lugar, tá, né, nesse lugar. Não conheci o outro mundo por querer! Não conheci o outro mundo por querer! Este foi mais um vídeo do canal Edson Leite e JL. Muito obrigado por ter assistido este vídeo aqui no canal, não deixe de avaliar o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar, curtir, recomendo esse canal a seu amigo, seu vizinho, sua prima, amigo, amiga ou amante, pra quem você quiser, meu amigo. E indica esse canal, traga mais um pra cá, traga mais um pra nós, ok, pessoal? Forte abraço, até o próximo vídeo, até o próximo domingo, terá mais um vídeo, às nove da manhã, pessoal, ok? Valeu, galera, forte abraço e até mais! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus